As minhas asas E o sonho de as ter Aleijado, atirado para a estrada Vi a passar a esplêndida parada E a poeira levantada Era o pão que me davam a comer E as minhas asas Deu-mas a minha falta de ar Naquela insustentável posição De inutilmente mendigar O meu direito ao meu quinhão Vinho para me embriagar Para me sustentar frutos e pão As minhas asas Deu-mas o sinistro clarão Que em mim se fez Mal eu passava de menino E a cuja luz Li todo o meu Feroz destino Pela primeira vez As minhas asas Deu-mas o claro olhar Cruel e agudo Que abri como descendo a um alçapão De luz na mão A tremer Para descer gelado Mudo ao fundo do meu ser As minhas asas Deu-mas o imposto isolamento Parentes ou amigos ou mulheres Companhias de momento Alvravaram-me à porta escancarada Fizeram bulha e pó na estrada Afinal não queriam nada E assobiaram-me de longe Como o vento As minhas asas Deu-mas a incompreensão Inconsciente De que me vi morado O amor incompetente Frustradamente dado O rancor triste Absurdo Extrábico Latente Com que fui Ora amado Ora odiado E o tanto sentir Eu não ser mais suficiente Do que esse nosso Eterno e pútrido quadrado Ai quem no frio vive Ou antes morre Com sua chaga Que ninguém socorre E seus segredos Não compartilhados De certo Sonhará voar Fugir E as minhas asas Deu-mas O não ter eu onde ir Que não fosse Um intruso A par dos convidados As minhas asas Deu-mas Todo o amor Que em mim próprio recolhi Beijos que envelheci Abraços que em meus braços Se encolheram Ralos de carne mísera Esperas por quem não vinha Desolação da alma sozinha Mas deram as minhas asas E o meu desejo insatisfeito De insatisfeito Enchou até aos céus Já tu Meu Deus Cravaste O teu pendão Na terra do meu peito As minhas asas Deu-mas O tanto Sonhar Eu poder Gritar-te Oh morte Inútil Podes vir Acabar de matar As mortes Do meu ser Tudo que a vida Em mim Aos poucos Foi matando Já podes vir Buscá-lo Podes vir Mas eu não Sou de morrer Eu vou Voando Sou asas Para o porvir Enfite Eu vou Enfite Você Eu E Eu A CIDADE NO BRASIL